É notícia que vocês querem? Então é notícia que vocês vão ter. Galera, hoje tá sendo um dia frenético. Eu falei pra vocês que daqui pra frente seria especulação atrás de especulação e hoje não está diferente. Bom, Abel Braga é o nome da vez. Se ontem o repórter Vitor Lessa disse que entrou em contato com o treinador por telefone e que ele havia negado qualquer tentativa de abordagem do Fluminense, qualquer tentativa de sondagem, hoje as coisas mudaram. Vitor Lessa acabou de publicar em seu Twitter, acabou mesmo, tem, sei lá, 20 minutos que ele publicou, que parece que esse contato foi feito com Abel Braga por telefone e que Abel Braga, sim, teria esse desejo, essa vontade de retomar ao Fluminense. Tá, galera? A gente ainda não tem mais nenhuma informação a respeito disso. Acabou de sair essa informação quentinha pra vocês e tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo daqueles na correria do dia a dia, sem edição, sem nada, que a prioridade é informar vocês. Então é isso, tá? Acabou de sair agora. O que eu acho a respeito disso? Não é o nome que eu gostaria, não é o cara que eu gostaria de ver no comando do Fluminense. Abel Braga tem um passado muito legal com a gente, construiu muitas coisas legais, tem título, mas não é, não é o cara que eu queria comandando o Fluminense. Acredito que o jeito de comandar o futebol do Abel Braga não me agrada mais, tá? Mas se a gente for comparar com Barroca, com Mancini, com Jair Ventura, com esses nomes aí que estariam especulados até Dorival, eu prefiro o Abel, tá bom? Então é isso, a gente tem que aguardar agora a respeito de mais informações. Essa notícia acabou de sair do forno e parece que o nome é ele mesmo e parece que ele vai ser anunciado aí nessa próxima semana, tá bom? Seguinte, hoje à noite, às sete e meia, teremos live aqui no canal. Eu sei que eu tô devendo pra vocês informações a respeito do William Bigode, Rafinha, tudo isso, Abel Braga, tudo isso vai ser discutido na live de hoje à noite. Então já sabe, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa aí as notificações porque hoje à noite iremos discutir a respeito do Abel Braga, a respeito de todas essas especulações, gente. O bicho tá pegando, o caldeirão tá fervendo e daqui pra frente vai ser notícia atrás de notícia e aqui no canal Guerreira Tricolor vocês sempre ficam bem informados. Um beijo, saudações Tricolores e até a próxima, hein? Vejo vocês na live hoje à noite, sete e meia aqui no canal. Fui! Tchau, tchau!